E aí galerinha, vamos começando o vídeo aqui, né? Vou aqui, primeiro, joga... Ah mano, bugou aqui, espera aí De vez em quando buga aqui, né? Entra aqui, mano Vamos x squad, vamos no x squad aqui, galera Tava esperando o meu amigo sair da partida pra eu me jogar com ele aqui Da de pro homem, o cara joga muito, mano Meu amigo mestre, já pegou mestre aqui, ó Eu tô zoando nessa conta aqui, mano, aí Decidi fazer um canal pro YouTube, velho Que tá jogando aqui Vamos começar logo o vídeo Nós x squad, que asa Eu vou tomar cuidado, mano Pra não perder ponto, mano Na minha outra conta eu vou trazer vídeo pra vocês Na outra temporada, na minha outra conta Na minha outra conta eu vou tentar pegar pelo menos de uma 3 Nessa temporada que vem Porque tá muito rápido Galerinha disse que tirou o saque Tirou foi nada Tirou foi nada Galerinha não tirou foi nada Ah, que pô merda, né? É ranqueado, viu? Lá Você fala, né? É casual É ranqueado Isso aqui Nós não joga casual, não, velho Já vamos entrar aqui na partida Vamos cair no lugar mais Movimentado, assim, né? Tomar cuidado pra não perder ponto E garantir um zinho buiá Que vai ficar legal Vamos pegar meu tesouro ali, galera Garantir o buiá aqui Pra nosso vídeo não ficar chato, velho Tô pulando muita gente, velho Uma dica pra vocês aí, ó Quando não tiver pulando ninguém Tipo, agora você pula Aí começou a pular agora Agora eu vou pular pra pegar meu tesouro Se você quer jogar comigo, mano É só mandar o convite Nessa conta aqui, mano Meu nick é PVP LocoLay Separado E não joga um site Maquiada Modo clássico Do jeito que você quiser, mano Ah, e a meta de like nesse vídeo aqui Que eu vou querer É 10 likes, galera Só 10 likes Vocês conseguem Consegui buiá pra vocês aqui logo Meu pastor Já vem com o leite Vamos subir ali Eu tô com a habilidade da paloma E a do Miguel Quando eu mato um garoto Eu ganho 60 de Coisa de coco melão Tô precisando de arma de gosto Uma arma boa pra vocês Pra quando você for chá É MP40, mano Ela dá muito dor Aqui, ó Pega sempre pra mim Quando você estiver pequena Você bota e fica camperando Naquele lugar lá Não aproxima de ninguém, não P90 aqui 4X, galera 4X Eu tô na padrão aqui Só na padrão Meus parceiros Que manda esse padrão Se o áudio estiver ruim, galera Desculpa No próximo vídeo Eu vou tentar consertar Esse áudio, mano Ah, mano Se inscreve lá no canal Canal Zona de Perigo, mano Lá É um canal top Lá, mano Se inscreve lá, mano Do meu primo Só vídeo top Só vídeo top Pega muita bala, galera Pra vocês quebrarem Vamos subir aqui Pra PEC PEC ou BIMA Eu vou pra BIMA Vou botar o gelo na mão Deve ter gente na BIMA Se tiver gente na BIMA Vai pro saco Galera Se eu ficar muito carado assim Porque eu não tenho nada Pra falar Nada Mas Olha Silenciado Eu vou contar Você Pode ficar de boca 3 Mas sempre bota Silenciado Silenciado Eu salvo Não, não Não Eu vou querer fazer zoada Nessa partida Mas Eu sou porque eu sou teimoso É porque eu sou teimoso Mas Se você tiver uma boca 3 E um silenciador Eu uso o silenciador, mano Silenciador E ninguém vai te ver Porque na solo Tu atira O mundo todo escuta, mano Todo mundo tá perto E você vai querer ruxar em você, mano Silenciador, não Não vão sair onde você tá, não, mano Então Mas É um silenciador, velho E tá vindo Barulho de SMG, mano Kit Tipo 5 Kit, velho Não tem ninguém pra matar, velho O vídeo vai ficar chato Vocês tão vendo, né Eu tô caçom, gente Aqui, mano Dei, 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 dei Já vamos ruxar A nota já tá minhada Vamos ruxar nele, mano Corre com a granada na mão Vai pulando Ele deve tá se curando Ele deve tá de squad, galera Ele deve tá de squad Ele tá dando essa casa aqui Não tô afim de ruxar Vou olhar pra cá Pra ver com os amigos dessa anta Tá aqui atrás, mano Ele tá Ui, carrapa 103, galera Foi pro saco, meu parceiro Foi pro saco, velho Eu vou pegar MP40 dele Mano, o cara só com arma boa, velho Só com arma boa e não me matou, velho Ele era um noobzão, velho 4x, outro é 4x Peguei umas 3G aqui Ah, mano Tá, pai Os amigos dele Tava morto, mano Olha o drone, mano O drone, vai Tem alguém por aqui perto O drone fala Minha coroa tá sem coronha, velho Minha escata Tá, tá variando muita bala Tem que achar uma coronha Pegar a bala daqui Vamos lutar pra cá, mano Tem que achar uma coronha Eu já lutei aqui Eu nem sei Eu vou ali pra cima Tem ninguém por aqui Mano, cadê as pessoas desse Free Fire, velho Então Pegaram a bala daqui Tem gente aqui Mas não tá sem colete Porque deixou o restaurador aqui Acho que já passou alguém Peraí aqui, galera Se você tivesse uma guilda, mano Quiser entrar pra uma guilda, mano Mas tem que ser diamante 1, velho Pra entrar na guilda, mano Na guilda Na nossa guilda, mano É Diamante 1 pra cima Se tiver pegado mestre alguma vez Não precisa ser Não tem nada, mano Pegar mestre alguma temporada Não precisa mais de nada, velho Tem gente de grosa Matou dois de grosa, mano Malucos tão bravo aí, ó Eu tô caçando os povos, mano O povo tá sumido O povo tá tudo intocado, velho Tem que colocar sempre tem gente, velho Então eu vou dar uma passadinha aqui, galera Quando eu achar alguma pessoa Eu volto com vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Galera, achei uma anta ali, ó Já tá aquela bugada Já miei a anta Aquela bugada de mira Vamos ruxar com a granada gel na mão Vamos ruxar, mano Vamos ruxar nele, velho Botar a granada gel Já pega Ele quer estourar Porque quer nossa granada gel Eu tô sem coronha Tem cara em cima Já boto outra granada gel Pra segurar De cima Só tô com duas granadas gel Quero ruxar Mas tô com medo de perder Tem um Aqui em cima Relo kit Tô com medo de ruxar e morrer É duas anta São do mesmo Tem cara em cima Eu vou tentar se livrar do de cima Tá muito chato Eles dois vão ruxar, mano Eles vão me prender no safe, velho Mas eu tenho duas granadas gel Pra me salvar 18 de dano na anta Vai liberando dano Vai liberando dano Agora Ele foi ralar o kit Eu vou ruxar nessa anta aqui, ó Uh, capa lindo, meu parceiro Derrubei uma anta ali Agora a outra anta Correndo pra vir salvar seu amigo Eu já vou finalizar Que eu vou precisar da coronha Desse platina de bosta Vai, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou precisar de um bicicleta Eu tenho coronha Tem coronha aqui Tem coronha aqui Tem coronha, vikin Não, tem só Cadê esse platina, velho? Vai, pega aqui Vai Cadê teu loot, platina? Vamos tomando dano do gás Vamos tomando dano do gás Já já tá machucando Pra valer Os cara tá tretando ali Eu não gosto de bipode, galera Eu sei que Ajuda É melhor do que a coronha 2 Mas eu gosto mais de bipode Não gosto mais Não gosto de bipode Já bota granada gel Já vamos alar o kit Ele vai querer quebrar Nossa granada gel Tá ruxando Porque me deu muito dano Mas eu vou pegar Minha MP40 Vou ruxar nele E derruber a anta Tô na safe Bota a granada gel Relo o kit Meu coletivo Meu coletivo tá Tá sacadão Vamos finalizar a anta Minha granada vai tampar o dano da Vamos pegar aqui Nossa Ele tá na padrão Esse burro Eu já peguei vantagem dele Véi Vai dar Eu vou tentar dar capa nele Vou tentar, mano Mas eu tô com medo Tô sem granada gel Mano Se eu ruxar Vai dar Vai dar Não vai dar certo, galera É X squad Já matei 3, mano 3 3 de 1 squad, mano Ele tá ali camperendo na pedra Acho que ele desceu Desceu, desceu Acho que eu vou ver aqui Não desceu Não desceu, não Ele tá na pedra ainda Eu vou pra cá Pra ver que ele me atira Cadê a posição do burro E eu vou morrer Porque eu vacilei Só que não Tu não me matou ali Agora tu vai morrer Mano, cadê esse cara, velho Cadê esse cara, velho Vou usar um kit Eu vou usar um kit, mano Se esse cara me matar, velho E a mano Ah, mano Tenho que fazer um buiado Tô sem granada de gel, mano E ele tá em cima de mim Esse covarde Vai, vamos Que ele tá na padrão A panela Vai tancar a bala, mano Vai tancar a bala, velho Se eu raxar esse cara, mano Ah, mano Eu quero tanto Achar esse cara, velho Mas eu tô sem colete, velho Não dá de trocar sem colete, velho Não dá de trocar sem colete Então eu vou pegar uma couve Em algum lugar Na safe Que eu sei que ele vai passar lá Olha lá Já vi ele Já vi a cabecinha do burro Já vou pegar a safe Primeiro de que ele Olha lá Entra da bugada Não deu a bugada Ele vai pegar a safe ali Ele tá tomando dano do gás Que tá machucando muito Eu vou pegar a grosa dele agora Eu vou pegar a grosa dele agora, galera Mentira É de shot, galera Ele vai quebrar o gelo Os caras lá de baixo Eu tô fugindo Fudi Fudeu Fudeu Ah, mano Fudeu, galera Eu tentei, galera Sobrou só um squad Mas não deu não, né Vou postar esse vídeo pra vocês Dois vídeos Só em um dia, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal